Eu sou Samuel Oliveira, sou professor do CEFET do Rio de Janeiro e em fevereiro desse ano eu participei do segundo curso História Pública promovido pela Rede Brasileira de História Pública. Eu participei da mesa Se a História Pública está sendo eficaz em combater os negacionismos. A mesa foi muito rica. Eu participei debatendo e ali tinha várias pessoas de vários projetos de história pública diferentes discutindo a questão do negacionismo. E eu acho que isso é a primeira riqueza dessa mesa. A segunda coisa que eu achei interessantíssima é como que o debate e a conceituação do negacionismo na história tem muitos vieses. E a gente discutiu sobre como que as redes sociais, a internet, os logaritmos favorecem a interdição de discursos críticos da história. Discutiu sobre demandas de memória e a forma como a gente lida com os tabus na nossa sociedade, os tabus construídos no campo da memória social e da consciência histórica. E discutiu também a polarização que existe entre direita e esquerda e a forma como essa polarização favorece a produção de negacionismos. A publicação ficou muito legal, o trabalho com os colegas foi muito prazeroso e eu convido todos vocês a verem essa publicação e curtirem e participarem e acompanharem a Rede Brasileira de História Pública, que tem sido fundamental para a renovação do debate sobre o historiador e suas práticas na sociedade brasileira. de uma maneira crítica e de uma maneira muito potente. É cheia de articulações e cheia de... é imprevisto, né? Gera, abre uma possibilidade para o imprevisível. Então é isso, um beijo para vocês e tudo de bom, tá? Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.